ORAÇÕES SUBORDINADAS TEMPORAIS-CAUSAIS Hoje vamos falar das orações subordinadas temporais causais. Chamam-se assim porque exprimem de uma vez só uma ideia de tempo e de causa. Constroem-se com a conjunção coma e o predicado no modo conjuntivo, imperfeito ou mais que perfeito. Vamos ver. Cuma é a conjunção e o eniset é o mais perfeito, o conjuntivo do verbo enio. Como é que se traduz? Como tivesse vindo. Portanto, o coma nestas orações traduz-se por como e o verbo traduz-se à letra. Mais perfeito ou conjuntivo. Então, como o Tito, com Titus, o eniset, tivesse vindo a dauluma, ao aulu, ou seja, à casa do aulu, aulus eum salutavit, aulu saudou-o. Como o Tito tivesse vindo a casa do aulu, o aulu saudou-o, ou cumprimentou-o. Portanto, o aulu cumprimentou o Tito quando e porque o Tito veio a casa dele. Vamos praticar, porque estas orações, mais do quaisquer outras, penso que se entenderam melhor ao vê-las muitas vezes nos textos e elas aparecem muito e ao praticar. Vamos começar por ver um texto de Cícero. O texto é muito extenso e, portanto, talvez o melhor seja começar a partir-lhe em pedaços mais pequenos, de forma a podermos trabalhá-lo melhor. Vamos, então, seccionar o texto, vamos olhar para o primeiro período, portanto, até ao primeiro ponto final, é isso que quero dizer, e vamos identificar o verbo de oração principal. Normalmente, não é difícil. Já vos tenho dado uma pista, que, atenção, não há uma regra, é apenas uma pista, de que, geralmente, o primeiro verbo que nós encontramos, no modo indicativo, sem qualquer conjunção nem pronome relativo, é o verbo da principal. Insisto, não é uma regra, é uma pista. Portanto, vamos já olhar para as formas verbais conjugadas e quais são elas, o N e 7, na primeira linha, esta não pode ser. E porquê? Em primeiro lugar, está no modo conjuntivo, não quer dizer que não pudesse, eventualmente, ser. Mas, neste caso, não é. E porquê que não é? Porque, reparem, tem lá a conjunção cum, cum, o N e 7. Não pode ser. Também não pode ser, digo, si 7, na linha de baixo. E porquê? Pela mesma razão. Está no modo conjuntivo e, digo-vos eu, está regida também pelo cum. Não pode ser, é, se, está no infinitivo. Portanto, qual é o primeiro verbo que nós encontramos no modo conjuntivo? Sensit. No modo indicativo, desculpem, indicativo. Sensit. Sensit. Sentiu. No verbo sentira. Sentiu. Sentis. Sentira. Quem é que sentiu? Nasica. Sensit. Portanto, a oração principal é Nasica Sensit. Vamos deixá-la de lado, por enquanto. Que é para começarmos a resolver, agora que já sabemos qual é a oração principal, já sabemos o que é que anda à volta dela. E, portanto, vamos começar desde o início. Nós temos ali um kuma, que a partir de agora tem de ser sempre um sinal de alerta, quando o vemos. O kuma, até agora, era sempre, quando nos aparecia, uma preposição, com, na companhia de. Mas atenção que, a partir de agora, o kuma pode passar a ser também uma conjunção. E, neste caso, porque é a primeira que estamos a estudar, uma conjunção que introduz uma oração temporal causal. A oração temporal causal leva ao verbo, ou ao predicado, no modo conjuntivo, imperfeito ou mais que perfeito. E cá está ele, o N.I.S.E.T. Ora, o N.I.S.E.T. como tivesse vindo. Como tivesse vindo quem? Bom, nós sabemos que é o Nasica, que está lá em baixo. Portanto, vamos já partir para a próxima. E a próxima é Ad Poeta Enium. Portanto, complemento de lugar para onde? Como tivesse vindo ao Poeta Enium, que é como quem diz a casa do Poeta Enium. I, et. Onde é que está este et? Está ali, disfarçado, no que é I. E, outra vez o Kuma, ele não está no texto, mas para ajudar vamos subentendê-lo. É o mesmo do início. E como Dixi Set tivesse dito... E quem é que tivesse dito? Vamos à procura de um nominativo que sirva de sujeito. E onde é que está aqui o nominativo que possa servir de sujeito? Anquila. Escrava. Como a escrava tivesse dito... Tivesse dito a quem? E a ele lhe tivesse dito. Melhor dizendo, não é? E agora, tem outro dativo aqui. Queirenti. Queirenti. Ora, queirenti é o participio presente de queiro. Queiris. Queirere. Perguntar. A ele que perguntava. Não se esqueçam de que o participio presente se pode traduzir como um gerundivo, perguntando, ou como uma oração relativa. A ele que perguntava. E eu estava a perguntar de onde? Abostio. Abostio significa porta. A ele que estava a perguntar à porta. Que é com quem diz da porta. Ora, ele estava a perguntar à porta e a escrava disse-lhe qualquer coisa. Dixi set. Ora, dixi set. Dizer é um verbo declarativo. Logo, oração infinitiva. Lhe tivesse dito. E como a escrava lhe tivesse dito que... Ora, o oração infinitivo onde é que ela está? Verbo ou predicado no modo infinitivo. Nonese. E quem é que nonese? Qual é o sujeito? O sujeito, se bem se lembram, tem de estar no caso acusativo. É nenhum. Lhe tivesse dito que é nio, nonese, não estava. E não estava onde? Em casa locativo. Recordem-se o locativo. Que indica o lugar onde para algumas palavras. Então, oração principal. Vamos lá recordar que é, ou que tem como predicado sensit, sentiu. Quem é que sentiu? Nasica. Portanto, nasica é o sujeito. Sensit é o verbo que significa sentir. Ora, os verbos que indicam sentimento, sentir que, achar que, perceber que, constrói-se com oração infinitiva. E, portanto, eu vou ter outra oração infinitiva. O nasica sentiu que... Ora, se é uma oração infinitiva, eu tenho de ir à procura do verbo no modo infinitivo. E onde é que ele está? Está? Cá está. Dixisse. Então, o nasica sentiu que... Dixisse. Quem é que dixisse? Que ela, ou seja, que aquela, se quiserem ser muito literais. Que aquela, dixisse, tinha dito, tinha falado, Dixisse. Dixisse. E o su. Ora, do su. É uma palavra da quarta decolinação. Iusus. Iusus. E significa ordem. Está no ablativo porque funciona aqui como um complemento de causa. Depois veremos e sistematizaremos. Por ordem. Por causa de uma ordem. De quem é que era essa ordem? Dómini, do senhor, do dono. E, subentende-se, e sentiu que... Outra oração infinitiva, esse... Que é que esse ilume, que ele, o dono, esse, estava... Estava onde? Intus, lá dentro. Portanto, funções sintáticas. Vamos voltar atrás. Ilam, sujeito da infinitiva acusativa do singular. Iusso, complemento circunstancial de causa, no ablativo do singular. Dómini, complemento determinativo e, portanto, genitivo do singular. Ilum, sujeito da infinitiva acusativa do singular. Vejamos a secção seguinte do texto e vamos à procura do verbo da principal, já sabem. A partida é um verbo no indicativo e conjugado, portanto. O enicet não pode ser. Está no conjuntivo e tem lá um como. Enius, eteumadianuam quaireret. Ora, quaireret também não é. E porquê? Pela mesma razão. É conjuntivo e continua a reagir pelo como lá de trás. Então, qual o verbo da principal? Exclamat. E quem é que exclamat? Nasica. Vamos lá por aqui. Exclamat. Nasica. E vamos voltar atrás. Quando é que o Nasica exclama? Paukis post diebos. Cuidado com aquele post, que é um advérbio. Depois. O que interessa é o paukis diebos. Poucos dias depois. Poucos dias depois. Como. Como. E onde é que está o predicado? O enicet. Tivesse vindo. O sujeito. Eu não vou pôr aqui por uma questão de espaço. Mas o sujeito vocês identificam com toda a facilidade. Qual é? Enius. Como. O eniu tivesse vindo. E tivesse vindo. Aonde. Ad. Nasica. Ao. Nasica. Ou seja, a casa do Nasica. Portanto, invertem-se os papéis. Agora. E. Predicado. Quaireret. Ad. Ou seja. É outra vez. Regido pelo cum. Mais uma temporal causal. E procurasse. E procurasse quem? E uma. E o procurasse. E o procurasse. Aonde? Ad. E anuam. Cuidado. O lugar onde geralmente é com o hino mais ablativo. O ad mais acusativo. Normalmente é o lugar para onde. Mas em algumas circunstâncias. Ad. Ou apude. Com acusativo. Indica o lugar onde. Junto de. Não vamos fazer drama com isto. Depois faremos uma sistematização. Então. E o procurasse. Aonde? A porta. E a noa é outra palavra para designar porta. E o perguntasse à porta. Regressamos agora à principal. Exclamat. Nasica. Nasica. Exclama. Ora. Exclamat é declarativo. Exclama que. Ora. Só infinitiva. Então. Verbo no modo infinitivo. Nonese. Que não estava. E quem é que não estava. Sé. Ele próprio. Lembra-se da regra. Quando o sujeito infinitivo é o mesmo da principal. Usamos o pronome pessoal ao reflexo. Nasica. Exclama que. Ele próprio. Que ele. Nonese. Não estava. Não estava aonde? Em casa. Vamos fazer uma análise mais rápida do início desta secção do texto. E deixar aquela desconstrução para as partes mais complexas. Então. Cuide. O quê? Vamos olhar para o inquit. Que é um verbo defetivo. O que é que isto quer dizer? É um verbo a que lhe faltam formas. O verbo. Este verbo em particular. Que se enuncia daquela forma estranha que ali estão a ver de lado. Utiliza sobretudo para introduzir o discurso direto. Diz. Diz. E o que é que ele diz? Diz algo que eu penso que se entende muito bem. É ego non cognosco boquentoam. Isto é quase português. Mas vamos lá. Non cognosco é o predicado. Não conheço. É uma primeira pessoa. E portanto. Eu nem sequer precisaria de ter lá o pronome pessoal. Mas está. É de reforço aqui. Eu não conheço. Eu não conheço o quê? Eu não conheço um complemento direto. Wóquem. Wóquice. Vós. Ora. Vocês já estão a ver que há ali uma palavra a concordar. Tuam. Portanto. O quê? Quid. Eu não conheço a tua voz. Hic. Aqui este hic não é o demonstrativo. É para indicar, neste caso, a situação no tempo. Então, neste momento. Nasica. Nasica. E subentende-se também inquid. O nasica diz. E o que é que o nasica diz? É só por um acento, fica português. É o quê? O sujeito está subentendido. É um tu. Tu és. Homo. Um homem. Impudente. Desavergonhado. És um homem sem vergonha. A partir deste momento, se calhar já faz sentido desconstruir o texto como temos vindo a fazer. Ego. Cum te quere-rem. Anquilei tui credidi. Te dominonese. Subentende-se aquele de quente ali. Para ajudar. Tu mihi. Não te credis ipse. Vamos à procura do verbo de oração principal. Ego. Cuma. Olhem um cuma. Quando aparece um cuma, já sabem que têm de ir à procura de um verbo no conjuntivo. Cum te quere-rem. Cá está ele. Mas este não é o verbo da principal. Anquilei tui credidi. Cá está. Credidi. Vamos pô-lo aqui abaixo. Credidi é uma forma do verbo credo, credis, credere, credidi. Acreditar, dar crédito. Literalmente, dar crédito. E se pensarem neste sentido, dar crédito, a sua construção talvez seja mais fácil de entender. Então, crédito e acreditei. Ego. De novo, ele exprime o sujeito, o pronome de sujeito de reforço. Eu acreditei. Eu dei crédito. E quem dá crédito, dá crédito a alguém. Portanto, este verbo constrói-se com um dativo. O seu complemento vai para dativo. Eu dei crédito a quem? Eu acreditei em quem? Anquilei tuoi. Na tua escrava. E isto é a oração principal. Eu acreditei na tua escrava. Agora, nós devemos subentender ali um diquente. Na tua escrava que dizia, na tua escrava que estava a dizer, notem outra vez, o que é o particípio presente do verbo dico. Na tua escrava que estava a dizer, ora, quem diz, diz que alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Portanto, oração infinitiva outra vez. Na tua escrava que dizia, cá está a oração infinitiva, não é se, predicado. E quem é que não é se? Te, que dizia que tu, te, notem, sujeito da infinitiva acusativo do singular, que tu, não é se, não estavas, e tu não estavas aonde? Em casa. Mas ainda não encontramos a oração temporal causal. É agora que vamos buscá-la. Quando e porquê que isto aconteceu? Como, como, predicado. Quairerem, o verbo quairo, que já apareceu várias vezes neste texto. Procurar, como procurasse, notem, é o imperfeito conjuntivo na primeira pessoa. Como eu procurasse, como eu procurasse, quem? Porque se eu procuro, eu procuro alguém. Té, naturalmente, como eu, te procurasse. Vamos ver o resto, aquela parte final, que é muito fácil. Tu mihi non credis ipsi. Então, o verbo é credis, o predicado. Acreditas ou não acreditas, non credis. Qual é o sujeito? Tu. Tu não acreditas. Tu não acreditas em quem? Não se esqueçam de que este verbo se constrói com dativo. Em, mi, em mim, ipsi. Em mim mesmo? Tu não acreditas em mim mesmo? Tu não acreditas em mim? Podemos respirar fundo. O texto não era fácil, como viram. É complexo do ponto de vista da sintaxe. Mas espero que tenha ficado claro. Não se esqueçam. Podem e devem marcar sessões de videoconferência. Ou então, enviar e-mails, se assim preferirem, para esclarecerem dúvidas que eventualmente tenham ficado. Bom trabalho. Como trabalhinho de casa, ficha 12. E já sabem, enviam por e-mail com a identificação clara do vosso nome e da ficha a que o trabalho se reporta.